Pra quem trau é Guilhertina Foi ligado? Pra quem trau é Guilhertina Chegou a hora do leão dar risada E a Zina chorando Pra quem trau é Guilhertina Essa porra é Vixinha Manhã é o sufoco Que os cria passou aqui E se vacilar no morro Bota o balão pra subir Na casinha vai chorar E o leão vai dar risada Eu to cansado desses cara Que são tudo duas canas E na madrugada As neurose vem E na madrugada Não tem ninguém Pula no quadrado Quem não vê quem é essa porra é Nova Gang Tamo de volta nesse Sabe que os 22 é o trem Pra quem trau é Guilhertina Vocês são tudo papagaio Esse jogo me sobressaiou Netendo bala em mandado Em São Diego eu to no alto O nosso papo é um som O nosso papo é um som Vocês são tudo bababaio Joguei 22 bico na entrada 22 bico e enguiça o cara de lata Tem 22 mano no alto E a nova gangue nós fechou quadrado A volta vai ser triste Então fica ligado É um pilhete E na firma não cola otário Maior sufoco Mas nós sustentou E se falar da nova gangue Vai arrumar caos Os cria tá de volta E acabou a palhaça Nem vou falar daquela filha São tudo duas caras O chave selecionou Aqueles que ama carros Os cria abraçou Agora a nova gangue voltou Os cria tá porra Vários que pulou do barco Mas não deixamos nos abalar O chefe montou o clone E a tropa vai avançar Então aplica trinta na barca Aqui a faixa de casa Mar de vinte e pico na praça Tudo pra caça alemã Então segura o G3 Te parte em três E mais uma vez Ficou fodido ao mexer com o bando Maior sufoco Que os cria passou aqui E se vacilar no morro Bota o balão pra subir Diga que a cena vai chorar E o leão vai dar risada Eu to cansado desses cara Que são tudo duas caras E na madrugada A esterose vem E na madrugada Não tem ninguém Pula no quadrado Quem não vê quem é essa porra É a nova gangue Tamo de volta nesse E sabe que os vinte e dois é o trem Agora sustenta porra Nova Liga ta de volta Olha os vinte e dois na pista Agora que a tropa voltou Vai ser difícil de parar Vai ser difícil de parar Vai ser difícil de parar Rápido Não tem ninguém Obrigado.